Pessoal, nós estamos em uma fabricante aqui do Brás Ela tem conjuntos, tem vestidos, tem peças maravilhosas Tanto no tamanho menor quanto no plus size E isso me agrada muito, muito mesmo Vocês sabem, quem acompanha o canal há bastante tempo aí Sabe que eu gosto demais quando a loja veste os dois tamanhos O menor e o plus Olha isso, que bacana Os conjuntos são vestidos até o tamanho 52, né? É, até o 52 Do tamanho menor E o tamanho menor está vestindo do? Do P ao GG Do P ao GG, olha isso Esse conjunto sairia quanto do P ao GG? Do P ao GG, 50 reais Certo O tacado e o plus size, meio assim E o plus size, meio assim, porque veste até o tamanho 52 Tem outras cores também, tá, gente? Outras cores aqui, ó, de faixa Maravilhoso, né? Esse é malha crepe Aqui outro estilo de conjuntinho também Que o pessoal ama, menina Esse conjunto fica muito lindo no corpo Esse fica quanto, Aline? Esse também Tem meia, cinco Meia, cinco Como o blue, uns e cinquenta Do P ao GG E aí tem outras cores também, gente Tem com vermelho, tem com azul Ó, muda a faixinha aqui, né? Tem com moçada Ai, fica lindo esse conjunto E ele tem essas mesmas faixas aqui na lateral, tá? Aí tem esse vestidinho maravilhoso Que logo, logo A Aline vai ter também no plus size Esse vestidinho, né? Sim, sim Olha que lindo Ela tá começando a fabricar no plus size Certo Tem mais de dez cores, viu? Mais de dez? Mais de dez cores diferentes Olha que lindo A gente trabalha com ele o ano inteiro Esse vestido E esse tá quanto? Esse tá quinze atacado Quinze atacado Aqui na loja Quantas pecinhas pra atacado? Seis peças Seis peças Aí ele tem um midzinho também O mid é vinte O mid dele sai vinte reais Aquele ali é o mais curto, né? Aqui nós temos um conjuntinho Que eu achei incrível, gente Esse conjunto Olha que graça Ele tá saindo quarenta reais, né? Quarenta reais O Manguinha Princesa Aham Ele é tamanho único Esse modelo Certo Mas ele veste até um G Até um G Isso Tem cinco cores diferentes Cinco cores Aqui esse vestido também tá magnífico Chuchus Ele é um canelado Com bojo, né? Ele tem um recorte E o legal é que assim É canelado misturado com viscose, né? Isso Esse é o canelado de algodão Olha aí O canelado de algodão Porque ele tem toque de algodão Eu prefiro até, né? Porque ele não marca tanto o corpo Muito bom, ó Muito bom mesmo Ele tem uma fenda maravilhosa Olha isso Esse vestido, gente Deixa eu tentar mostrar atrás Porque ele tem um detalhe muito bonito atrás, ó Olha só isso Que perfeito Ele é de amarrar Ele é bem altinho aqui Cintura bem alta Olha isso Perfeito esse vestido E aqui nós temos outro conjuntinho Na malha crepe Só que esse daqui de shortinhos, ó Nós mostramos o conjunto, né? Já de calça E aqui de shortinhos Olha que show Do P.O. Plus E esse tá quanto? 40 tacado do P.O. GG Aham Tá? E o Plus 55 E o legal que ele tem o modelinho de manga também Tá, Chuchus? Pra quem não gosta de alcinha Tem o modelinho de manga Quem gosta de usar com sutiã principalmente, né? Tá lindo E eles são quatro cores de faixa Quatro cores de faixa, olha E ele com shortinhos também, tá? E aqui, Aline Nós temos Esse é o tamanho P Daqueles outros conjuntos Que nós mostramos, tá? O corpo cinza, ó Tem ele com preto assim Tem ele com rosê também Olha Tá? Ele é malha crepe, ó Certo Uma malha bem gostosinha E esse? É bom que esse tecido não marca O corpo não marca Ai, é bom O mais, né, menina? Ele é muito legal Porque geralmente as meninas Não gostam de malha Sim Olha que show Esse é um P, tá? Esse é um P Ele também vai até o plus size Até o plus size Isso, olha o plus size dele lá em cima Olha só, que lindo E o plus size dele lá em cima Ai, que lindo Com a faixa rosa Olha isso O chuchu Uma faixa rosa Só que no tamanho plus size, tá? Esse tá quanto, Aline? Meia cinco Meia cinco também no plus, né? E no tamanho menor Cinquenta Cinquenta Aqui nós temos Outro modelinho de vestidinho Tá? Olha que graça esse O modelo tá uma raça Já tem as fotos na modelo Lá no Insta, tá? Esse trinta atacado Trinta atacado Trinta Lembrando que aquela Viscose Com canelado, né? Que aí tem toque de algodão Perfeito Com bojo As botas nuas, olha Ele é bem medido Ai, que graça, chuchus Vou pedir pra você Deixar os seus joinhas Se possível Porque isso ajuda muito O nosso trabalho E outra coisa Vou te fazer um convite Pra inscrever-se aqui no canal Rapidinho aqui embaixo Você vai conhecer Os melhores fornecedores do Brasa Aqui a gente tem novidades sempre Todos os dias Vídeos novos Com fornecedores Aqui você já fica sabendo O valor da peça Onde tem Como comprar Se faz envio Fornecedor confiável Que você pode fazer O depósito mesmo de longe E confiar de olho fechado Porque a gente verifica Todas essas lojas Tá bom? Aqui a gente grava Feirinha de rua Lojas Box Bancas Tudo, tudo, tudo Do Brasa Você vai virar um expert E vai saber onde tem Os melhores pontos Pra compras Porque a gente vai Onde ninguém vai Vai nos cantinhos Vai nas lojas escondidas E deixa aqui pra mim Nesse vídeo Sua sugestão Tiane Eu quero moda plus Quero moda masculina Eu quero sapatos Bolsas Carteiras Tô procurando aí Modinha de verão Tô procurando peças de inverno Tô procurando cintos O que vocês estão querendo Aqui no Brasa Deixa pra mim Aqui nesse vídeo Sua sugestão Que eu vou atrás Do fornecedor Pra você, tá bom? E deixa eu mostrar Aqui pra vocês também As cores que tem Daquele vestido Que nós mostramos Né, Aline? Isso De costas abertas Olha que graça Preto Olha lá Já tá acabando as cores Mas toda semana chega Toda semana chega Toda semana chega Ele também Vem no laranja Vem no pink Vem no rosê Certo Geralmente vem todas as cores E essas são as cores também Do vestidinho lá Midi, né? Midi e no tamanho menor Ó, curtinho Aqui são os midis Tá vendo o comprimento ali Que muda? Tanto midi como curta Sempre tem mais de 10 cores Mais de 10 cores Nesses vestidos Legal que tem o listradinho também Que tá incrível Geralmente a gente tem Vários tipos de listrada Olha esse Que lindo Olha que fofura, menina Muito lindo, né? Ai, tem o manguinha princesa Ai, esse tá uma graça A gente vai mostrar ali Do outro lado também, ó Esse manguinha princesa Deixa eu tentar mostrar aqui Porque ele é um canelado diferente Né, Aline? Lindo Ó, vocês conseguem perceber Esses pontinhos Que tem no canelado? Lindo Lindo É que a gente É uma loja que é focada No canelado A gente focada muito no canelado Então a gente sempre tem peças Com todo tipo de canelado Não tem pra todo gosto Ai, eu amo A gente lançou O tecido novo A gente tem Ai, que bom Sempre tem alguma referência No canelado, né? Vamos mostrar pra elas ali, Aline Aquele, ó Um pouquinho mais da variedade Dos vestidos de alcinha De canelado, né? Olha as cores, gente As cores, pra vocês verem As cores Olha esse vermelho Tá lindo Os vestidos Estão de vermelho Ferrari Olha isso Esses vestidinhos Vendem muito agora No verão Ah, com certeza, menina É um vestido baratinho Que você pode pôr na sua loja Pra chamar clientes Para as outras peças Sim Um vestido que você pode vender A R$29,90 Com qualidade Olha a diferencial Todos etiquetados Tá vendo? Maravilhoso O nome da marca A gente sempre tem Então você não vai ficar Sem mercadoria Ah, isso é maravilhoso E ali mais uns modelinhos Desse de manguinha princesa Mais fechadinho As cores, ó Né? Olha isso Tem a foto na modelo também No início Esse sai quanto, Aline? R$25 R$25,00 R$25,00 Xuxus Olha que gracinha Ah, eu já imagino Ó, no laranja Dá pra ver bem Esses pontinhos diferentes Tá vendo? No laranja dá pra ver melhor E ele tem um comprimento Muito bonito O recorte da manga Tá bem legal, né? Perfeito demais Pretinho Ó, pretinho Rosa Maravilhoso E aqui, Aline Nós temos também Estilo essa blusinha Que você tá usando, né? Olha só Ali, Aline Tá usando também É novidade Já a gente não tá dando conta Porque Tá bombando Essas recatinhas Ai, com certeza Não vai esse verão, né? Ela dá um caimento lindo No corpo O bojo dela Tudo costuradinho, ó Certo O bojo dele é grande Não é aquele bojo Que fica todo É, ó Aline tem seio grande Não é só pra quem tem Não é só pra quem não tem Seios, não Olha isso Chegaram essas cores Mas toda semana Chega a cor na ova Toda semana Essas daqui chegaram o ovo Ai, que maravilha Essa tá saindo 15, né, Aline? 15 atacado Então aproveitem Toda a mesma qualidade Do canelado E mais cores ali também Aproveitem, tá? Vou deixar aqui o contato Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixa o seu joinha Se inscreve aqui no canal Nós estamos na loja 2, tá? Tem a loja 1 na Vitor Hugo E a loja 2 É a que nós estamos aqui do Shopping K Um beijo Fiquem com Deus E até mais Tchau, tchau